A varredura começou logo cedo por bairros da Zona Norte de São Paulo. E foi aqui, na comunidade do Damasceno, onde três casas bomba foram estouradas e desativadas pela polícia. A operação contou com um quinto batalhão de choque da PM, que foi acompanhado do Canil. Agentes da ROCAM e do 18º Batalhão também contribuíram para a ação. Do céu, o helicóptero Águia deu apoio para a equipe em terra. O faraguçado do pastor belga Malinois Tanque conduziu os policiais pelas vielas da comunidade até esta casa. Bastaram os policiais darem alguns passos adentro e logo viram essa montanha de entorpecentes. Datena, a polícia teve muita dificuldade para chegar até esta casa. É a primeira, né? Eu vou pedir para o Marcelo Morim entrar aqui e mostrar para você a quantidade de entorpecente que a polícia militar encontrou aqui. Nesta primeira casa da Atena, dá só uma olhada. Segundo a PM, cerca de 700 quilos de droga estão aqui neste cômodo. Não havia ninguém dentro da casa. Cerca de 100 metros dali e comunidade adentro, o cão apontou um segundo local. Assim que estouraram a porta, os policiais deram de cara com mais essa pilha de maconha. Aqui, a PM calculou mais 300 quilos de droga. Além dos tabletes, pinos de plástico, balança de precisão e outras ferramentas usadas pelo crime organizado para embalar entorpecentes estavam espalhadas no cômodo ao lado. Praticamente ao lado desta casa, a polícia encontrou a terceira casa-bomba. A estimativa é que mais de uma tonelada de droga foi tirada de circulação. Todo o material foi retirado das casas encaminhado ao DENARC, onde passará por perícia. Ninguém foi preso.